Batalhas em terra, combates em alto mar, muitas histórias e um mundo gigantesco é o que Assassin's Creed Odyssey tenta trazer para o jogador no novo jogo da franquia. Quem pensou que Assassin's Creed Origins lançado ano passado tinha mudado muito o estilo de gameplay da franquia, fique sabendo que em Odyssey as mudanças continuaram acontecendo e foram aprimoradas muito mais. A Central, graças a Game for Fun, loja parceira aqui do canal, conseguiu jogar Assassin's Creed Odyssey e agora iremos te dar o nosso veredito sobre o jogo. Então, bora pra análise. Quando comecei a jogar Assassin's Creed Odyssey, meio que eu já esperava uma gameplay parecida com Origins, visto que já tinha mudado completamente o sistema de combate, deixando o jogo muito mais perto de um RPG. Só que logo de início eu me surpreendi muito com as novidades que a Ubisoft trouxe para esse novo título. Primeiramente, você começa decidindo se quer jogar com Cassandra ou Alexios. Desde o Assassin's Creed Syndicate, você não podia escolher jogar com personagens de diferentes sexos. Porém, em Odyssey tem uma diferença, você sempre jogará com quem você escolher no começo. Em Syndicate, tinha missões específicas para o Jacob ou para a Eve, então você jogava com os dois. E antes que você me pergunte se cada personagem tem uma história diferente, eu já te adianto que não. Não importa qual dos dois você escolher, eles seguirão o mesmo script. No jogo, você será um mercenário espartano da linhagem de Leônidas, em busca de algumas respostas do seu passado e, claro, em busca de muito dinheiro. Você vai lutar em batalhas gigantescas, você também tentará combater o culto e, não menos importante, se tornar o maior mercenário de toda a Grécia. Logo no começo do jogo, somos apresentados a uma novidade muito interessante. O jogo vai te perguntar se você quer jogar no modo guiado, que é basicamente o modo que vemos em praticamente todos os jogos, que o game vai te indicando no mapa sempre o seu objetivo, basta você ir lá e completar a missão. Porém, Assassin's Creed Odyssey ousa colocar um sistema de exploração, onde você terá que procurar o seu objetivo por meio de pistas em diálogos, vasculhando o mapa do jogo e explorando. Eu fiquei muito surpreso com isso, porque sempre dar opção para o jogador é ótimo, e isso me lembrou bastante o sistema de exploração e diálogos de The Witcher 3. Para descobrir locais de missões e alvos, você conversa com os personagens do mundo e, como eu disse, você tem escolhas nos diálogos. Caso você escolha jogar no modo exploração, é muito importante você sempre selecionar todas as opções e ir tirando o máximo de informações das pessoas. E parece muito mesmo o sistema de conversas do The Witcher, até as falas que estão em amarelo são as chamadas falas que terminam ou avançam uma conversa, e as brancas são para você perguntar coisas extras, como por exemplo, perguntar a localização de alguma coisa, pista para chegar nesse objetivo, ou até mesmo as motivações para isso estar acontecendo. Esse sistema parece incrível, mas na prática suas escolhas não tem um impacto tão grande, apenas em momentos muito chaves da história. Apesar desse sistema poder ser bem complexo e com várias mudanças na história, em Odyssey ele é raso e na maioria das vezes é irrelevante. Às vezes você vai escolher, por exemplo, entre matar alguém ou simplesmente pagar para essa pessoa para não ter que lutar, e nesse caso até funciona, mas em outros casos não importa o que você escolha no fim, sempre vai dar a mesma coisa. O jogo tem quatro finais diferentes, mas é momentos chaves que você escolhe as coisas e não é o jogo inteiro que interfere nisso. Agora definitivamente Assassin's Creed virou um RPG, e durante 90% do tempo eu não me senti jogando Assassin's Creed, se não fosse pelos saltos de fé, alguns momentos de stealth, sincronização em locais altos, e momentos que você volta para o presente, eu diria para vocês que joguei uma nova franquia da Ubisoft. Tudo isso se deve ao fato de o sistema de combate estar muito mais complexo e desafiador, você vai precisar combinar habilidades e usar determinadas estratégias em diferentes ocasiões. Se você estiver em um local alto, não tem problema, chute seu inimigo e ele vai cair ladeira abaixo e vai morrer. O escudo do seu inimigo está atrapalhando na luta? Não tem problema, tira ele. Agora você tem uma roda de habilidades corpo a corpo e uma roda de habilidades com arco e flecha. A variedade é tão grande de ataques que deixa o combate incrível. Jogar Odyssey me fez esquecer completamente os combates anteriores da série, extremamente repetitivos. Os equipamentos agora também mudaram, eles têm atributos adicionais. Fazendo com que o jogador possa escolher um set contra dano de fogo, contra dano de veneno ou até mesmo para aumentar o seu ataque de assassino. Para você que curte jogar mais escondido, mais stealth, ele ainda continua lá, mas pode ser extremamente frustrante. Eu que adoro jogar nesse estilo, ficava extremamente irritado de não conseguir matar um inimigo do mesmo nível que eu. Parece que o jogo te força sempre a ser mais bruto e buscar o combate na maioria do tempo. Os níveis no game também são muito importantes. Você não vai conseguir fazer uma missão tão fácil caso os inimigos tenham um ou dois níveis acima de você. Ele vai te obrigar a sair explorando pelo mapa, fazer missões secundárias, contratos ou sair navegando em alto mar. Falando em mar, depois de aparecer um pouco em Origins, a gameplay naval de Odyssey melhorou muito o que já vimos anteriormente. Muito mais fluida e divertida. Nesse game você vai passar muito tempo dentro do barco e isso me agradou muito. Você vai poder explorar muitas ilhas e regiões de piratas. Para você que sente saudade de jogar Black Flag, Odyssey é um prato cheio para você. Além de navegar, você também vai poder se tornar o maior mercenário da Grécia, procurando pelo mapa e matando todos os seus concorrentes. Esses mercenários também vão ficar te seguindo e tentar te matar. Eles sempre vão ficar atrás da recompensa que tem pela sua cabeça. Com certeza isso é uma das coisas mais legais, porém também que vão te irritar muito. Você está lá fazendo sua missão de boa e os mercenários aparecem no meio da missão para te matar, atrapalhando muito o término dela. A inteligência artificial é muito boa em combate e fizeram um ótimo trabalho com os mercenários. As batalhas são desafiadoras mesmo. Porém nada é perfeito quando você é visto e vem um exército de inimigos para cima de você. Basta você correr um pouco ali que logo eles vão desistir de você. Em questão de áudio, parece que os inimigos não escutam muito bem. Mas em geral, no combate, é muito boa IA. Além de mercenários, você também terá que destruir o culto, uma teia de inimigos que claramente a Ubisoft pegou a ideia de Ghost Recon Wildlands. E não foi só isso que ela pegou de outros jogos da própria empresa. Eu não comentei que terá batalhas épicas no jogo? Pois é, para liberar a luta de conquista, você precisa enfraquecer o líder da região. Algum jogo te lembra isso? Me lembra um pouco Far Cry. Falando em Far Cry, Assassin's Creed Odyssey também deixa você se tornar um caçador. Você precisa muito caçar para coletar recursos e existem missões contra animais lendários. Com certeza uma das coisas que recomendo você fazer no game é caçar esses animais lendários porque é bem legal e desafiador. O mapa do jogo é tão grande que facilmente dá para passar de 70 a 80 horas jogando tranquilamente. Só a campanha principal eu demorei 40 horas para terminar. A ambientação é muito linda. A Ubisoft é mestre em fazer mundos abertos. Apesar de eu estar jogando no Xbox One normal em 900p, os gráficos não deixam a desejar. Já o framerate caiu várias vezes em momentos de estresse do console. Mas volto a falar, estou jogando no Xbox One normal. Já bugs acontecem. Mundo aberto sem problemas com bugs é quase impossível. Mas nenhum deles atrapalhou o meu avanço na história do jogo. O áudio do jogo também é muito bom. As músicas parecem todas originais e a dublagem para português que a Ubisoft faz já é bem conhecida e muito bem feita em praticamente todos os seus jogos. As mudanças na franquia Assassin's Creed vieram para ficar, deram um ânimo novo para a série. O sistema de combate é incrível e espero que melhore ainda mais nos próximos títulos. A história continua boa, com personagens icônicos que você vai encontrar pelo jogo. Grandes mundos lindíssimos. Gameplay extremamente densa com milhares de coisas para você fazer. E se você curte jogos de mundo aberto com uma pegada RPG, Assassin's Creed Odyssey é para você com certeza. Eu recomendo muito a compra e na minha opinião Assassin's Creed Odyssey é um jogo que você precisa obrigatoriamente jogar em 2018. Para mais análises de games, só se inscrever aqui na central e até o próximo vídeo. Valeu, fui.